Olha gente, de acordo com o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, Teresina mantém o título de capital com a melhor educação pública do país. Foi destaque no seu jornal o dia de hoje. A educação do Estado também teve destaque. O resultado aponta que o Piauí apresentou o segundo melhor desempenho no IDEB na região nordeste. Com uma média de 5,7, o Estado ficou atrás apenas do Ceará. Os resultados das avaliações seguem com boas notas. No ensino fundamental, nos anos iniciais, a rede estadual teve crescimento de 0,5% com 6 pontos em 2019. Dez anos atrás, era 3,8%. Nos finais do ensino fundamental, a rede pública estadual avançou 0,3% em relação ao IDEB anterior, saindo de 4% em 2017 para 4,3% em 2019. Em 2009, era 3,4%. O Piauí também teve aumento no nível do ensino médio, registrando o crescimento de 3,3% em 2017 para 3,7% em 2019. Um avanço de 4 pontos. Dez anos atrás, o número era de 2,7%. Com relação ao desempenho dos alunos, o ensino médio saiu de 247 em 2017 para 262 em 2019 em português e de 251 em 2017 para 260 em 2019 em matemática. A cada ciclo de IDEB, o Piauí cresce mais no indicador, mostrando que as políticas públicas implementadas pela educação, tanto em nível estadual como também nas redes municipais, são políticas que estão dando resultados. O IDEB avalia a qualidade no aprendizado dos alunos no ensino fundamental, avaliando principalmente as habilidades em língua portuguesa e matemática. As médias são consideradas a partir do desempenho no SAEB, que é o sistema de avaliação do ensino básico e do fluxo escolar. Teresina havia até então alcançado as marcas de 6,8% nas turmas do 5º ano e 6% nas turmas do 9º ano, o que equivale a um crescimento de 0,6 pontos e 0,3 pontos, respectivamente, em cada etapa escolar. De acordo com o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, Teresina mantém o título de capital com a melhor educação pública do país. A nota da capital ficou em 7,4 nos anos iniciais e 6,3 nos anos finais. Os números ultrapassam qualquer meta nacional. É um título que nos orgulha, porque na verdade o MEC comprova a qualidade da educação do município de Teresina e comprova o trabalho, o compromisso que cada professor tem se dedicado na sua sala de aula, com o seu aluno. Isso também comprova que os alunos da rede pública municipal de ensino, das escolas da prefeitura, estão aprendendo e hoje são os melhores entre todas as capitais do Brasil.